Já estão disponíveis no nosso site as próximas ações de formação Emprego Mais Digital. Neste mês de março arrancam as formações de inglês técnico aplicada à produção multimédia, marketing digital e publicidade nas redes sociais. Garanta já a sua inscrição. Na semana passada assinámos protocolo com as empresas Senior Care, Otica São Vítor, Be Living e Live & Co. Consulto todas as vantagens no nosso website. Já está disponível no nosso site o calendário fiscal do mês de março. Consulto as obrigações fiscais e os prazos a cumprir durante este mês. As candidaturas ao Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, gerido pela ANI, Agência Nacional de Inovação, estão abertas até dia 31 de maio de 2024. Saiba tudo no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi Minuto AEB.